Mas já em 75, os comunistas nos reuniam em Havana e chegávamos à conclusão de que dentro do capitalismo, os grandes problemas de nosso povo já não têm solução. Aliás, é importante dizer, né, a gente estava aqui mesmo falando da proporção de servidores públicos nos países mais desenvolvidos do capitalismo, né, comparativamente com o Brasil, que a direita, toda a direita, há muito tempo diz, sempre disse e tem dito de forma cada vez mais intensa nas últimas décadas, que o serviço público no Brasil é muito grande, tem muito servidor público, o Estado é muito grande e isso está em prejuízo, isso leva a prejuízo para a população. A população é prejudicada, a população que trabalha paga imposto para bancar um serviço público imenso e que não funciona. Como se viu, né, em vídeo anterior, e a gente pôde mostrar que em outros países capitalistas, aliás, nos países capitalistas mais desenvolvidos, a proporção de servidores públicos é muito maior do que a existente no Brasil, né. Começando do Japão, né, que é um país que nem tem exército, que tem 5,9% da população de servidores públicos, até a Noruega, com 30% da população que trabalha no serviço público, passando pelo país economicamente mais forte na Europa, que é a Alemanha, com 10,6% da população de serviço público, o modelo, o grande modelo, Estados Unidos com 15,3%, França 21%, Canadá 18%, mais 18%, Finlândia quase 25%, Suécia 28,6%, Dinamarca 29%, Noruega 30% de servidores públicos. E o Brasil, né, de servidores públicos federais 1,6%, né, por cento da população. E em queda, né, e a gente sabe, né, não precisamos esperar as estatísticas para saber que a proporção de servidor público no Brasil tem diminuído, cada vez mais está diminuindo, né. Mas nós estamos fazendo um dos países capitalistas, né, que tem o IDH, o Índice de Desenvolvimento, está também relacionado à proporção de serviços públicos que presta para a população e à proporção de pessoas da sociedade que trabalham no serviço público, né. Então, pegar os países mais desenvolvidos que eu citei e for comparar com os países menos desenvolvidos, que tem o menor IDH, que tem o maior índice de pobreza no mundo, né, provavelmente são os que também têm a menor quantidade, a menor proporção de servidores públicos, né. Então, isso desmente todo o discurso ideológico de toda a direita. E nós estávamos falando também da importância da intervenção do Estado na economia, das empresas públicas para o desenvolvimento de uma sociedade. O discurso da direita, de todos os matizes da direita, a direita mais perfumada, né, Tucana, Rede Globo, Rodrigo Maia, essa direita aí perfumada, ou a direita mais troglodita, mais gorila, mesmo Paulo Guedes e Bolsonaro e todo o seu entorno, né, os filhos e os ministros, né, ministras, toda a direita tem esse discurso. Esse discurso é falso, é um discurso ideológico, né, de que as empresas públicas são um ONU, são um prejuízo para a população, que a população trabalha para pagar imposto para ter uma empresa pública e que é ineficiente. Isso é inverdade, isso. Isso é objetivamente, matematicamente, materialmente mentira. É ideologia pura, sem sustentação nenhuma na realidade. Na realidade atesta exatamente o contrário. Claro, eles dizem, ah, mas isso é o símbolo, esse nome do socialismo, né, do atraso do socialismo, né, então esse vídeo aqui é para entrar neste debate, ou pelo menos para fazer referência nesse debate. Essa é a segunda grande mentira. Os países do mundo que tiveram um desenvolvimento numa velocidade maior no século XX foram os que passaram pela experiência do socialismo, né, de transição ao socialismo. Porque os Estados Unidos, a Europa Central, são sociedades desenvolvidas ao longo de três séculos, né. Se tornaram capitalistas e vieram se desenvolvendo também, de forma rápida, mais três séculos. Nós pegamos a União, a Rússia, né, a Rússia de hoje, que era a Rússia de até 1917 e União Soviética de 1917 a 1990. Em três décadas, a Rússia se tornou uma potência mundial, ela era um país imenso, feudal, lá na Rússia era feudal, a maioria do território da população vivia sob um regime feudal específico da Rússia, mas era um regime feudal. A indústria era em São Petersburgo, Moscou, um pouco, né, que eram cidades um pouco significativas imensas e a Rússia era feudal. Em 1917, se tornou, em três décadas, a segunda maior potência econômica e militar do mundo, né. Em três décadas, né. A China, se não fosse a Revolução Socialista em 1959, em 1949, aliás, em 1949, ela não existiria com o tamanho que existe, né. Parte da China já estava ocupada pelos japoneses, né, pelos ingleses. Aliás, a Hong Kong está lá ainda, né, tentando se livrar dos ingleses ainda, né, e recebendo aplausos de muita gente que torce para os ingleses. Parece, né, mas a China é a segunda economia do mundo hoje por conta da Revolução Socialista de 1949 e do processo construído de lá para cá, um processo estatal. Um processo organizado, a economia planejada de forma centralizada, né. Criou esse desenvolvimento chinês que a China seja a segunda maior potência do mundo e olha só que os Estados Unidos estão aí apavorados, não estão correndo por aí porque estão morrendo de medo da China logo, logo, ultrapassar, se continuar avançando e crescendo na velocidade que tem crescido de forma continuada, né. Então, isso mostra que, justamente o contrário do que a direita diz, a iniciativa privada não produz desenvolvimento, né. A iniciativa privada quer ganhar lucro, quer criar monopólio, quer só produz se estiver dando lucro para algum dono, para algum proprietário, para algum acionista, para algum investidor, né. Só produz na condição de estar produzindo lucro, senão fecha a empresa, fecha a fábrica, destrói os empregos, destrói a qualidade de vida, o nível de vida das pessoas. A iniciativa privada não produz felicidade, produz lucro para alguns, né. E esse é o objetivo principal, né. E a história da sociedade humana e o que é verdade na sociedade humana do último século, né, é justamente o contrário, que o índice de desenvolvimento humano, né, o bem-estar da população, está diretamente relacionada com uma definição de políticas que façam com que o Estado assuma as funções, que o Estado assuma, melhor dizendo, as funções públicas e até as funções econômicas, né. E é óbvio que isso aqui não é uma ódio, um aplauso, né, ao Estado como fim em si, né. O Estado, infelizmente, é um meio, né, um meio, o Estado é um meio de fazer enquanto existem classes distintas na sociedade atual, né. O Estado é resultado da divisão da sociedade em classes. Enquanto não existia classes sociais, os ricos e os pobres, detentores, não detentores, né, Enquanto não existia diferença de classe, não tinha Estado, não precisava Estado, com o caráter que ele tem hoje, né. Então, o Estado é um espaço, é um instrumento criado pela classe dominante, né, para gerir uma determinada lógica de política, né, um determinado projeto político e social, né, isso é o Estado. Na sociedade capitalista, as grandes empresas controlam o Estado. As regras criadas são criadas pelo embate entre as classes, né, Mas, na sociedade capitalista, são amenizações, né, que se faz, né. E, na sociedade socialista, o Estado passa a ser dominado pela classe, pela maioria, né, pela classe trabalhadora ou pela maioria da população. Continua o Estado, né, não deve ser um fim em si, né, não deve ter como objetivo o seu próprio fortalecimento permanente, o seu próprio gigantismo. Não, deve ter como fim, né, fazer com que as diferenças de classes da sociedade sejam suprimidas, inclusive, na medida em que as classes diferentes deixem de existir, né. Então, esse é o evidente, é um debate complexo, né, mas é importante dizer, o Estado é um instrumento de classe. Na sociedade capitalista, as concessões que o Estado faz é porque a classe trabalhadora impõe ao Estado essas políticas, né, E, para não sofrer derrota maior, o Estado faz concessões, como fez agora no Chile, né. O Chile baixou, vai baixando a jornada de trabalho para 40 horas semanais. Agora, nesta conjuntura, né, do mundo, né, Por quê? Uma imposição das classes trabalhadoras, uma imposição da maioria do povo ao Estado, né, E o Estado socialista tem o objetivo justamente de trabalhar para que a diferença de classe e a exploração de uma classe sobre a outra deixe de existir, né. E, a partir da não existência de classes, né, o próprio Estado não precisa ter o índice de força ou a proporção que tenha, e aí sim a sociedade, como a Associação de Produtores Livres e Iguais, né, Igual não é um explorando o outro, né, Associação de Produtores Livres e Iguais, possa ir gradativamente, né, se desfazendo dos aparatos de repressão do Estado, né. Então, esse é um pouco, e aí a gente entra num debate complexo, filosófico, mas também necessário para que a gente possa combater e fazer o bom combate as posições ideológicas da direita e da extrema direita que visam enganar a população com essas políticas que destroem a sociedade, que destroem os direitos sociais a partir do momento em que combatem o serviço público e que combatem a importância das empresas públicas. A partir do momento que querem privatizar, e estão privatizando tudo, né, e que estão aniquilando a existência do serviço público no nosso país.